E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo E hoje a gente vai brincar de cobra seca, eu viro cobra seca E já vai deixando seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Facebook, busca a gente nas redes sociais, Facebook, que é importante, não vou fazer melhor que é muito importante Como funciona essa brincadeira? Então a brincadeira é, a gente vai ter que esconder, tipo, eu vou esconder em um dos cantos da quadra e a gente vai botar o óculos Uma venda nos olhos E eu vou, eu já escolho o lugar que eu vou ficar, aí eu vou ficar lá sentada e vou apitada, pra ela chegar até mim E aí ela só pode chegar em você pelo apito, não pode ficar olhando Não, eu, eu quero pintar primeiro Estão chegando em alguma coisa? Não Beleza, vamos fazer o seguinte? Dá umas voltinhas aí, vai, dá uma volta Gira, gira, gira Estou dando volta, não estou? Gira, não, gira, gira Gira mais uma vez Gira mais uma vez, gira mais uma vez Aí, agora sim Olha lá, agora você tem que achar a Alice pelo barulho do apito Onde será que ela está? Gira mais uma vez Não valeu, não valeu Não valeu, não valeu Achou Não valeu, não valeu Por que não? Por que não Ué? Porque eu tenho que correr Você quis se esconder aqui na parede Agora inverte, Dudu pega o apito e a Alice pega o óculos Conta 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dudu já pode apitar Pode apitar, Dudu Achou Lá vou eu Pegou já, Alice 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos lá, não pode tirar do olho Olha o barulho Eu estou ouvindo Está ouvindo? Então tenta achar o Dudu Estou ouvindo Estou ouvindo 3, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos lá, vamos lá Eu A pista Achou Eu sou o Tino do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Segue a gente no Tik Tok No Instagram Nas redes sociais Joguei o 3D Melhor no Facebook Então falou Tino do rápido Tino do vídeo E aí Tino do vídeo Tino do vídeo Tchau, tchau.